Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa a chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa a chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Usa a chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa a chica do corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter Mata a fome de bola no ataque aos problemas que podemos ter